Fala nação, Brunega! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. E você que tá chegando aí e você não é inscrito no canal, já para, abaixa a telinha aqui que você tá me assistindo, vem no canto direito, no canto direito tem um botão vermelho pra se inscrever, clica nele, se inscreva no nosso canal, ajuda o nosso canal a chegar à marca de 2 mil inscritos, então a sua inscrição é muito importante. Aciona o sino da notificação e deixa o seu like, que o seu like, ele ajuda e muito o nosso trabalho aqui, porque o YouTube começa a recomendar os nossos vídeos pra outras pessoas. E aí você vem nessa setinha aqui, que essa setinha você compartilha no grupo de WhatsApp, Telegram, Instagram, chama mais pessoas, vai no privado daquele amigo, daquele parente que gosta de Flamengo e compartilha pra ele também, chama pra ele vir aqui se inscrever no canal e aí quanto mais pessoas se inscreverem, mais rápido a gente chega na marca de 2 mil inscritos, beleza? Já só voltei aqui nessa terça-feira à noite pra falar pra vocês um assunto muito importante, a volta do público nos estádios no Rio de Janeiro. Crivella falou que vai voltar a partir do dia 10 e não vai voltar, é muito mais complexo do que vocês imaginam, é muito mais complicado se voltar dia 10, praticamente daqui a uma semana, do jeito que vocês imaginam. Então não pula sequer uma parte desse vídeo, porque eu vou explicar pra vocês por qual motivo que não volta. Antes, nação, de eu continuar com esse vídeo pra vocês com essa notícia, eu peço pra vocês virem aqui embaixo, comentem no vídeo, é importante a sua comentária, eu entender o que vocês pensam em relação à volta do público a partir do dia 10 de julho nos estádios do Rio de Janeiro. Então participem, o engajamento de vocês, os comentários de vocês ajudam a gente muito para fazer os vídeos, beleza? Nação seguinte, aqui no Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella, a prefeitura do estado do Rio de Janeiro, começou a partir do dia 2 de junho a montar, a fazer uma flexibilização com fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, até a fase 6. Dia 2 de junho começou a fase 1, dia 17 de junho foi a fase 2 e dia 2 de julho começa a fase 3. E seria justamente na fase 3 que a volta do público já estaria autorizada. Só que ela foi alterada, o prefeito alterou o decreto pro público voltar apenas dia 10 de julho, provavelmente orientado pelo Conselho Científico da Prefeitura, que falou, olha, é melhor colocar mais uma semana pra frente pra gente estudar melhor como que seria essa volta, porque vai ser um pouco precipitada. Só que hoje teve uma reunião por videoconferência envolvendo a Ferdi, envolvendo representantes de todos os clubes, os médicos de todos os clubes, representantes médicos de todos os clubes, envolvendo a Prefeitura, envolvendo o próprio Maracanã, envolvendo a Secretaria de Saúde, envolvendo órgãos governamentais envolvidos diretamente com o público no estádio, com o PM, bombeiro, enfim. E todos concordaram de antemão, pra chegar pra videoconferência já chegaram falando que eram contrários à volta de público agora nos estádios. Inclusive os clubes falaram que foram quem responsáveis por montar o protocolo jogo seguro, dizendo que a volta do público agora seria um passo atrás a esse protocolo que já existe, jogo seguro, que foi feito exclusivamente para os atletas, para os clubes, e aquelas pequenas pessoas envolvidas no trabalho, no campo, em volta da partida. Que teria que ser feito um protocolo complementar pra ser pensado à volta do público. E aí, nação, o que que acontece? Quando eu receber essa notícia, você como torcedor, você fica feliz, você fica alegre, né? Que você vai ver, você pensa, não pensa racionalmente, você pensa que vai voltar, você vai poder ir e tal, não sei o que. Só que vai muito além do que você pensa. E eu tô aqui, a gente tá aqui pra poder conversar, e se tiver que mudar de opinião, a gente muda. Como eu acho, depois da notícia que a gente chegou hoje, sobre essa videoconferência, realmente eu acho que não tem que voltar agora. É precipitado a volta de público nos estádios. Essa é a minha opinião neste momento, tá? E tem que ser feito um estudo melhor, tem que ser feito a questão de transporte, visto a questão de transporte público, como que essas pessoas vão chegar no estádio. Tem que ser pensado em relação a ambulantes, pessoas que vão ficar em volta do estádio pra vender, pra sobreviver, né, do seu trabalhinho, das suas coisas que tem que ser feita. Enfim, é muito mais complexo do que a gente imagina, tá? Então, são mais pessoas no bombeiro trabalhando, são mais pessoas na guarda municipal, são mais pessoas na PM trabalhando. Controle urbano tem que ser feito, tem que ser calculado, tem que ser estudado. Gente, envolve muitas coisas além, tá? Ah, questão de transporte público, outras pessoas ficam dentro do ônibus pra ir pro trabalho, porque é obrigação. Então, assim, pra ir pra um jogo de futebol já seria outros 500. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina. E aí, todo mundo, né, que tá envolvido diretamente, concordando que não é a hora, concordando, todo mundo que eu digo lá na videoconferência, que não é a hora, os responsáveis que vão ficar, que acabaram ficando, pra fazer esse protocolo complementar da volta do público. Foi Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco e o Boa Vista, tá? Tem que ser feito um protocolo exclusivo pra isso. Não adianta, simplesmente, a prefeitura olhar só pra um lado, que são pessoas, mais pessoas dentro do Maracanã trabalhando. Um de maiores desafios que eu falei, inclusive, no meu vídeo sobre isso, seria como que a torcida iria respeitar esses 4 metros quadrados dentro do Maracanã de distância. Inclusive, o Maracanã estava na reunião hoje também e falou que estava esperando definir como é que seria. Seriam 2 metros, 4 metros, pra definir a quantidade de pessoas que poderiam entrar no Maracanã, mas também que o próprio Maracanã, representante do Maracanã, dizendo que não é a hora. Então, unanimidade. Todo mundo falando que não é a hora de voltar com a torcida nos estádios. Então, é essa a informação que eu vim trazer aqui pra vocês. Eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acham. Por conta da unanimidade de todo mundo falar que não é a hora de voltar, eu acho e, na minha opinião, o futebol não volta dia 10 de julho. Não tem condição. Ninguém vai botar o seu na reta. Ninguém vai se responsabilizar dessa situação, dessa doença, começar a aumentar novamente. Então, e não tem necessidade, né? Futebol já voltou. Futebol tá aí, cara. Vai jogando. As pessoas vão assistindo pela televisão. E na hora certa volta. Não precisa botar os pés pelas mãos pra provar ou mostrar que dá. Tem que se ter cautela. Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre essa situação, tá? Eu quero muito ler o seu comentário. E eu peço pra vocês que chegaram até agora no final do vídeo, não são inscritos no canal. Vem aqui embaixo, botão vermelho, se inscreva no canal. Ajuda o canal Tudo Pelo Flamengo a chegar à marca de 2 mil inscritos. A gente conta com vocês aqui no canal Tudo Pelo Flamengo, tá? Aciona o sininho da notificação, deixa o seu like. Vamos junto. É Tudo Pelo Flamengo e vamos sempre pra cima deles, Mengô.